Alô, YouTube! Tudo bom? Vou gravar assim, segurando o microfoninho, porque tá bem ruim o áudio, eu não sei o porquê e eu não vou ver isso agora, eu já gravei isso umas três vezes, certo? Então, olá! Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do parque de diversões Energlândia que eu fui nesse final de semana. Faz um tempo que meus amigos querem ir e decidimos ir nesse domingo. Então, não tava um tempo muito bom, tava aparecendo chuva, então a gente já pode começar daí. Se você for pro parque de diversões e não leve muita coisa, porque você vai querer andar e não vai querer ficar segurando as coisas, felizmente nesse parque você podia pegar sua mochilinha levar as coisas que você precisava levar e colocar do lado, assim, antes de entrar no brinquedo e depois quando você saia, você podia pegar. Além disso, no parque tem uns locais que você pode colocar numa bolsa, um armariozinho assim Ai, melhorou! Você pode colocar no armário e aí depois você pega na saída, certo? Então, vai pro parque e leva pouca coisa. Eu achei que eu levei muita coisa até, eu levei uma muda de roupa, power bank, protetor solar e levei coisa de mosquito, então eu acho que você pode resumir e levar menos e leva uma aguinha pra você se hidratar, tá? Então tá, próxima coisa, vamos falar de preço. O preço é que pagamos R$140,00 pra um dia, mas tem opções de dois dias e opção com hotel. Então é bem parecido assim, Rupi Hari, Playcenter, Disney, não vou falar de Disney mais, né? E também, você pode ir naquele menino, sabe? Beto Carreiro, é bem parecido. O parque em si, enorme, achei muito limpo, muito bem organizado, as pessoas bem solistas, ninguém assim, com cara de, sabe qual, né? Pra ajudar, então todo mundo falava em inglês, muito legal. E aí o parque, ele é tão grande, tão grande, que eles têm até um aquapark junto. Então eu tô olhando aqui no mapa, como eu fiquei mais andando nas coisas, eu não gravei muito, sorry. Então você chega lá, você deixa o seu carro, né? Você pode ir de carro, de ônibus, eu acho que tem um transfer. Nós fomos de carro, tem um local pra deixar o carro e talvez você tenha que pagar R$5,00. Você faz, assim que usa o ódio. Você entra, passa com o moço, eles aceitam o ticket no seu telefone, tá? Você passa pelo telefone e, ótimo, tipo um scanner. Aí chegando lá, a gente ficou meio perdido, porque tem muita coisa. Nisso, que a gente chegou e ficou meio perdido, tinha o primeiro brinquedo, que é aquele de kamikazes. Massa! E fazia muito tempo que a gente, né, não bombeava um sangue pro cérebro. Então faz bem ir nesses tipos de brinquedo. Então conheçam. Fomos primeiro nesse, aí depois fomos em um elevador. Que eu nunca tinha ido no elevador e a gente subia. Só que não era muito alto, era meio baixo. Só que na hora de descer, você dá aqueles gritos assim, então é bacana. Fomos em várias montanhas russas. Mas o problema da montanha russa é que a gente não teve muita gente no nosso grupo. Estávamos em quatro, então toda hora que todo mundo ia, ninguém gravava pra ninguém. Por isso que eu não tenho muito tipo. Comida. Comemos lá, tem pirogue lá, tem tudo. Todas as comidas normais, assim, que você vê em parque, fast food. Só não tem arroz e feijão, né, porque é da Polônia, querida. E tem parte de brinquedos pra você comprar coisas. Então é muito legal. Então eu gravei algumas coisas pra você. Assista. Não se esqueça de se inscrever nesse canal ainda. Eu vou ter um plano pra ele, não sei. A minha cara de perdido. E vamos ver. Conheçam aí um pouquinho o que eu gravei. Eu falei algumas coisas em espanhol, porque eu estava com o meu amigo David. E ele é colombiano. Então conheça um pouquinho, tá? Mas não esperem muito vídeo. Mas é bom conhecer um pouquinho. E a gente não pesquisou sobre o parque. Tá? Tchau. Espero que gostem. E se não gostarem... Eu estou desculpando. Tchau. Céline, diga hola. Olá. Vamos viajar hoje para Energuilândia. Ui! Meu Deus, esqueci que eu tinha te dado um tapa pra vocês. E vamos para um parque de diversão. Se divertir-nos. Energuilândia. Céline. Bruno. Vamos ao primeiro. Olha, Mira David. Estamos do outro lado do parque. A gente já foi naquela. Já foi naquela. Agora a gente vai nessa. Essa aqui eu não vou. Que é um dragãozinho. Ah, mas é uma vila de dragões. É uma vila. Ah, é chévere. Esse huele bem. Ah, mira. Aqui. Uma loja. Aqui estamos na cidade de dedos de mel. Harry Potter. Que lindo. Que lindo. Não? Por aqui, mira. E aí, então, vamos aqui. Está chegando para aqui. Vou de sair desta montanha. Ali, ele sobe, sobe, sobe. E ele desce, tipo, quase 90 graus, assim. É horrível. Essa pessoa aqui gostou. Eu achei horrível. Porque é horrível, é horrível, é horrível. Você prende pelo pé. Você não prende pelo... Não prende aqui em cima. Então é horrível. Mas tem um pouco dentro aqui. Não venham nessa. É horrível. Que lindo. Isso aqui. Lindo. Lindo, lindo. Olha essa taça. Custa R$50. Olha, que lindo. Ah, mas é bem... Ai. Ou não, é um pouco pesada. Pero lindas. R$50. Lindo, não? Ai. Lindo, não? Ai. Ai, aqui mais. Olha. Uau. Olha. Olha a luz de tan... Olha a luz de tanes. Olha isso para o Saúmerio. Está rindo. Está, não? Outro incenso. Como se chama em espanhol? Para o Saúmerio. Saúmerio? Nós chamamos... Sim, chamamos isso de incenso. Ah, não. Se chama incenso. Aí. Esse é espanhol. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Arrasou. Mas ele está negrinho, não se vê nada. Bem, vamos a um bate-bate agora. Olha a montanha-russa aqui atrás, é da Fórmula 1, é super rápida. Vamos comer agora alguma coisa, pedimos um pirogue, numa casinha assim, de pirogue. Aí você pede ali, eu paguei 18 watts. E... é isso. Aí a gente vai comer, vai esperar um pouquinho. E vamos depois, em uma outra montanha-russa. A gente foi em uma muito legal. E fomos duas vezes assim, então é bem de boa aqui. Tem fila, mas não é tão demorado. E tem uma musiquinha ali, uma galera fazendo um tchatrinho. O moço está gritando no fundo, mas temos um churro. É bom? Mas é um churro sem açúcar. Foi R$14. E olha, isso aqui é aqueles suquinhos do Glee. E aí, comprei um assim. Yes! Da nevamos? Valeøre saved. Nossa Senhora do jättearítico é verdade. Tchau. Até a semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau.